Música A capital gaúcha recebe um presente literário todos os anos. Se trata da Feira do Livro de Porto Alegre, que esse ano alcança sua 55ª edição. O Portal 3TV dessa semana veio conferir o clima do evento. Acompanhe com a gente. Para você que não sabe, a Feira do Livro de Porto Alegre já acontece desde 1955. É através dela que o hábito da leitura se torna a todos os anos mais popular e acessível aos gaúchos. Este ano, a feira conta com uma estrutura bem grande. São 169 expositores, sendo 118 de temáticas diversas. 34 com temas infantos juvenis e 17 internacionais. É muita coisa para se olhar, né? E o estado homenageado em 2009 é Santa Catarina, que traz sua produção cultural em um estande exclusivo. A Feira do Livro acontece em diversos pontos da Praça da Alfândega. E por aqui é difícil não se encantar com o mundo dos livros. Vamos ver o que o pessoal está achando desse universo todo? Eu venho para a Feira, não com um livro em específico que eu queira comprar, mas sim procurando novidades ou livros plásticos que estejam para preços bons. E pelo prazer, assim, de passear e de olhar todos os bans. É uma tradição. Eu vim aqui na Feira porque eu tenho que comprar um livro para a faculdade e tal, e aproveitei para dar uma olhada em alguma coisa que eu queira ler, literatura brasileira, eu vim procurar mais. E a chuva está atrapalhando um pouco, mas nada que impeça de vir aqui olhar os livros. Eu gosto de ler muito o Crônica do Luiz Fernando Veríssimo, e eu vim aqui na Feira procurar esse tipo de literatura, porque eu acho que aqui tem mais opção. Pena que essa chuva está atrapalhando muito, mas eu acho também que esse tipo de leitura contribui muito, principalmente para a nossa promoção jornalística, tanto pelo modo como o Veríssimo dispõe as palavras no texto, quanto pelo vocabulário dele, que eu acho bem interessante. A criançada também não ficou de fora dessa festa, afinal, são 170 escritores e ilustradores responsáveis pela área Infanto Juvenil da Feira. Os pequenos têm um horário especial no evento, sempre das 9h30 às 20h. Vamos ver o que eles andam lendo por aí. Tu gosta de ler? Gosto. Que livro tu tá lendo agora? Qual a tua historinha preferida, Larissa? Da Branca de Neve. Branca de Neve e Sete Anóis? Eu gostei, mas depende muito da leitura, assim, né? Tipo, aventura, né? Bastante com... Comédia, poesia, essas coisas que eu gosto. Você que ainda não veio, precisa conhecer a feira. Venha logo, porque ela oferece preços baixos, palestras e um montão de informação. A Feira do Livro de Porto Alegre te espera até o dia 15 de novembro. Você não vai ficar fora dessa, né? E o videocast volta na semana que vem. A gente se vê por lá. Tchau. 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 Tchau.